Boa noite. Boa noite. Aham, Cláudia, senta lá. A loucura construiu sua caça na beira do mar. Sentou na cadeira forte e começou a chamar. A todo que passasse por ali. Pra entrar e desistir de seguir. Pra mascarar sua dor. Se acomodar em seu amor. Dançaram a noite inteira até não mais se aguentar. Fizeram o que quiseram para se alegrar. Mas havia um cheiro forte ali. E ninguém podia impedir. Nem esconder, talvez. Ignorar ou entender. E aí, e aí, e aí, e aí. A morte morava há tempos naquele lugar Ninguém nunca havia saído pra poder contar A morte morava há tempos naquele lugar Ninguém nunca havia saído pra poder contar Atenção! Há uma porta no fundo da casa Uma porta que dá para o mar Pra você escapar Atenção! O grande sábio já venceu a morte Quer te levar para o melhor lugar Que Deus pode sonhar Atenção! Essa casa vai ser destruída A loucura e a morte também E quem marcará aí dentro Atenção! Essa mensagem parece loucura Porque a loucura está aí com você Lhe ditando as regras Mas a loucura continua chamando E a morte continua matando E todo mundo pensando Que loucura é a salvação! Que loucura é a salvação! E o braço dos atos tá... A galera tá pegando com as mãos da cintura Tipo uma mão, tudo assim que você tem mais vontade Que seja... Isso! Uuuuh! É porque... Ó! Nossa! Eu não sei se isso pega na minha... Mas a vivo chega forte ali A mesa no fundo da porta For you to escape Pode falar, fica à vontade Isso, e olhando lá pra ave Deixa eu mudar a posição aqui mesmo Pra fazer você meio assim, tá? Que Deus pode sonhar Podemos ir? Tem várias leis de sonho Tem opções Tá bem pausado, sabe? Vou fazer mais um assim Tranquilo, vai lá Quer fazer mais um? A tempo já começa a virar, tá? Isso, vai ser um pouquinho pra raça Isso aí tá lógico Eu ia cantar, desculpa Rodando? Câmera rodando Toca mais uma corda, assim só pra gente ter um momento de corte Rodinho Câmera rodando Câmera dá! Câmera found A China Atua Já Obrigado.